Salve, salve rapaziada! Olha nós aqui de novo, beleza? Olha, esse vídeo aqui que eu estou gravando é só para deixar bem claro para todo mundo que assiste ou assistiu os meus vídeos falando da moto Yamaha é... deixar bem claro que eu não faço propaganda remunerada ou seja, não faço propaganda para Yamaha, para Honda, para ninguém o que é simplesmente o que eu passo para vocês é a minha opinião de dono de uma moto da marca mas eu não faço propaganda para a marca tanto que eu já tive Honda também no mesmo canal você pode baixar um vídeo aí que você vai ver eu tinha uma CG, uma CG Fan 125 2014 eu vendi ela e comprei essa e ela ensina a arrumar um monte de coisa, falo, elogio também muito a marca porque eu não defendo marca nenhuma, eu não sou fanboy de empresa nenhuma mas gosto de produtos de qualidade, o que é bom eu falo, o que é ruim eu também falo até porque tem até um vídeo é um vídeo que tem no canal aí que eu falo sobre os pós e contra da moto inclusive tem um cara lá que comenta e fala assim que parabéns pelo canal Yamaha jogou assim que eu estou fazendo propaganda mas deixo bem claro aqui tá Yamaha não me paga nada Honda não me paga nada eu simplesmente falo porque eu tenho se eu tivesse uma Shinerai eu ia falar da Shinerai o que eu estou fazendo nela, se ela presta, se não presta o que eu presta nela ou o que eu presta tá ok? valeu, um abraço, fui Tchau